você me diz qual a quantidade de tinta que eu uso para seguir adiante aí eu pergunto para você olhando a tela em branco me diga o que sente exatamente qual a quantidade de tinta que se usa para poder seguir adiante e aí pessoal tudo bem meu nome é Sandro Padial mais uma vez aí promovendo um bate-papo um vídeo eventualmente um vídeo bem descontraído que eu espero que assim será né aqui com o meu grande amigo Zé Roberto uma pessoa que eu tive pessoalmente uma única vez né no seminário do Malibu lá em Rio de Janeiro eu acredito que tivemos uma empatia imediata porque eu só vi ele uma vez depois trocamos aí algumas mensagens e pô é um cara que eu já logo falei pô cara interessante né aí depois fui saber que canta músico compositor é vive no mundo da moto da motocicleta né Harley Davidson agora tem outra empresa coisa coisa que ele já vai contar também depois é um cara de conteúdo bem bacana com um raciocínio que me interessa muito então hoje eu queria falar sobre um é um tema até que já tô aí uns 45 45 dias querendo falar sobre isso que é a relação entre professor e aluno né eu o Zé professor também de jiu-jitsu assim como eu então eu tive esse insight dentro de mim né para pô essa relação meio estranha acho que os alunos não estão se conectando bem com os professores sinto às vezes essa dificuldade então a ideia hoje é um bate-papo sobre isso sobre esse tema como que que a gente pode encontrar um caminho aí que a comunicação seja melhor estabelecida Zé por favor quiser fazer uma abertura falar alguma coisa o Sandro é me apresentou né e eu gostaria de apresentar o Sandro é um cara que realmente eu tive a possibilidade de ver uma única vez mas realmente tive uma simpatia por ele muito grande até pela por ser uma pessoa também um grande faixa preta um cara educadíssimo gentil músico né um excelente músico eu tive o prazer de ver alguns shows dele pelo dele pelo YouTube e tudo uma banda fora de série gringa né meu filho fala que tudo olhar de fora é bom né porra essa esse skate é gringo tudo que é gringo é maneiro aí eu vendo o Sandro tocar eu ele tem uma banda gringa né fazendo essa essa associação como se fosse uma qualidade gigante que eu acho que é eu vejo que sei que é a banda gringa e e o fato também de ele ter esse histórico todo familiar com o jiu-jitsu com a luta não é isso me e me preenche né porque eu acho que é muito bacana quando a gente eu tenho uma história semelhante que eu comecei na coisa da luta com meu pai que era faixa preta do judô também então eu acho muito bacana essa continuidade essa continuidade até entra nessa conversa que a gente vai abordar né da relação do aluno com o mestre não é eu acho que podendo começar já nesse 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 bate-papo eu acho que essa 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 relação de aluno mestre mestre aluno é uma reação muito de uma relação muito de pai e filho também né que depende muito de você ter trazido essa bagagem de casa isso é uma coisa muito importante a gente fazer também nós não somos responsáveis também 100% né pelo fato da do aluno ter essa relação essa afinidade o mestre ter essa afinidade ou não eu acho que nós somos 95% responsável né mas tem esse 5% que vem do dna educacional da pessoa ter crescido com essa relação com o pai e o filho e o pai ter crescido ter vivido essa relação com o filho muita parte educacional ela vem de casa você não aprende nos colégios não aprende em lugar nenhum isso vem de casa né e uma coisa que eu acho também que eu acredito né é que eu acho que como a pessoa chega ao jiu-jitsu o mestre tendo uma uma sensibilidade de entender por que que a criança chegou ou por que que o adulto chegou isso requer uma anamnese um trabalho um pouco mais elaborado e mais profundo junto com os pais e junto com o próprio adulto para entender o que que levou ele à prática do jiu-jitsu né eu vejo muitas crianças que entram numa academia de jiu-jitsu esportivo e os pais querem que eles sejam grandes campeões a criança não quer ser um campeão a criança quer muitas vezes muitas vezes ela nem quer às vezes ela é forçada aí ela é induzida aí e ela acaba indo se a aula for uma coisa contagiante lúdica tiver outros amigos ali tudo ele vai indo não é mas a estratégia do jiu-jitsu competitivo é realmente transformar aquela criança num grande campeão mas a criança de verdade nem quer isso a criança quer brincar que ali ter a sua atividade com outro esse negócio e ela vai acabar desenvolvendo isso naturalmente mas sem aquela pressão normalmente quem quer que o filho seja um grande campeão são os pais né e as frustrações dessa necessidade vem lá sabe-se lá de onde também eu acho que uma boa anamnese com a criança e com os pais da criança faz com que você tenha essa relação mais próxima da perfeição você é um simplesmente uma academia você falou uma coisa interessante no bate-papo da gente você falou assim as pessoas muitas vezes abram academia as pessoas vão entrando e vão embora como se fosse um gado ali e é todo mundo igual né a medicina oriental não é assim as pessoas não são tratada de forma de forma de forma grupo né são tratada de forma individuais emocionalmente também a criança também eu acho que essa relação começa por aí esse entendimento que se faz necessário primeiro a gente compreendeu porque que o aluno está indo lá qual o objetivo dele com a arte marcial com a luta que que ele espera daquilo ele quer chegar aonde por que que ele está indo Zé deixa eu interromper até pra falar uma coisa interessante eu propus esse bate-papo baseado até numa numa troca que eu queria fazer com você esse vídeo é um canal que as pessoas vão ver mas eu te confesso que eu queria a experiência pra mim então eu quero trocar essa experiência com você estamos aqui um aprendendo com o outro e eu falei pô eu acho que ele vai fazer pra mim tô sempre querendo aprender e já trouxe por que? eu eu dou aula pra adulto mínimo adolescente não dou aula pra criança então você já falou criança e eu já percebi que eu não tinha estendido a isso porque a minha minha experiência que eu queria trocar era com adulto e eu já vi que a criança ela é diferente a criança vem pelo pai então ela vem pela ânsia do pai pelas frustrações do pai isso eu não não tava preparado você vai me falar sobre o que que você tem a dizer sobre isso então já dando um gatilho aí do que eu do meu caminho é que acontece assim é academia você vê naturalmente você tem a sua tem a minha você olha o seu público lá dentro você vai ver que ele é bem homogêneo ele não se difere muito porque as pessoas pelo menos aqui pra mim ao longo de quase aí dez anos que eu tô lecionando então eu vejo uma claridade entre os meus alunos vejo que pessoas distintas daquela daquela conduta que eu aplico e da minha turma elas não ficam né é é engraçado né mas a gente entende por que depois fazendo análise a gente entende por que mas aí é por exemplo cada um tem sua conduta né eu eu tenho os meus valores éticos e morais dentro do do tatame o dojo que eu não abro mão então às vezes o que acontece muito comigo é o seguinte primeiro eu não tenho é é vontade esportiva nenhuma zero absolutamente zero e não incentivo apesar de até meus alguns alunos vão dentro da da equipe que eu pertenço ela é competitiva então eu sou um braço diria ali dentro que não é não gosta muito respeito entendo acho importante mas como não gosto eu não incentivo se eles falam que querem ir eles vão ser apoiados dentro da equipe então é então eu tenho uma coisa o cara às vezes vem com aquela uma maldade a mais ah entendi não é o ambiente não é o ambiente do meu do meu treino entendeu meu treino é um treino pra valer de verdade mas dentro de uma conduta pô é difícil falar isso dentro de um tatame né que a gente vai ter um ambiente bem controlado né mas eu prezo isso então às vezes vem aqueles caras bem sangue no olho que que é vem ali pra lutar com alguém eu falo assim ó você veio aqui pra aprender luta tá no lugar errado porque aqui dentro nós fazemos os melhores amigos nós criamos valores nós fazemos um monte de coisa e também lutamos mas no final das contas você aprende aqui dentro ou descobre com o tempo que a última coisa que vale mais a pena que é a luta a luta vem e vem pra todo mundo todo mundo sai de lá aprende então o que que eu aonde agora que eu queria chegar pra não me estender muito também na filosofia é aí eu vejo o aluno novo por exemplo um faixa branca que ele vem não conhece o que vai encontrar se eventualmente se identifica e fica lá no meu ambiente ele aí que vem o que eu queria pegar a conexão dele com o professor que eu acho que é o fundamental para a evolução dele então às vezes o cara vem porque ele viu o Royce agora já as pessoas não estão mais vendo o Royce mas porque viu o Demian Maia porque viu o o Bochecha viu o Mendes os atuais aí eles chegam lá numa academia que eles acham que vão encontrar aquilo ou aquele campeão mundial ali dentro da minha pessoa ou dentro do meu dojo e não é bem isso que ele encontra então por quê lá é o Sandro não é o cara lá então aí ele tem que estabelecer uma 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 conexão penso eu né comigo com o meu ambiente com os meus alunos que me ajudam e tal caso contrário se ele sempre fica pensando em conectar com o cara de lá que está lá na Califórnia lutando e não conecta aqui eu não consigo passar a mensagem para ele não consigo absorver e eu tampouco consigo entender ele para para eu botar o conteúdo né que a cabeça tem que estar aberta com certeza o que que eu penso disso né primeiro eu acho que esse processo de identificação ele tem vários níveis ter o nível primário onde realmente ele é 100% de identificação é como você ver um cara mostrando uma posição no YouTube vou tentar falar dessa forma para ver se eu fico claro você ver o cara mostrando uma posição no YouTube aí você fala assim caramba adoro essa posição essa posição encaixa eu acho no meu jogo etc você tem essa percepção se você já tem um background para você entender até aquilo essa posição encaixa no meu jogo mas aquilo te identificou você se identificou com aquilo mas você não sabe como o cara chega até ali como é que o que vai acontecer caso o outro não combine com você da posição funcionar que tem muita coisa que a gente vê no YouTube mas é o amigo que estava combinado para isso funcionar porque ninguém vai deixar isso acontecer né então normalmente quando as pessoas tem uma uma afinidade assim no seu primeiro grau elas não sabem nem por que essa que é verdade ela se identifica com o cara da Califórnia como você citou o exemplo ela se identifica com um monte de coisa mas no fundo aquilo tudo tem uma bagagem por trás tem um peso que nem não necessariamente ela tem como carregar aquilo ela se identifica com aquela identificação que eu falo sensorial assim no primeiro estágio quando ela vai ver que aquilo pô bochecha pica o bochecha o bochecha pica o Rickson era o Rickson então os caras treinavam pra cacete exaustivamente o tempo inteiro eu não quero fazer isso então esquece que você não vai ser o Rickson entendeu então quando você entra na academia o cara entra na academia com essas filosofias todas né que muitas vezes também quando eu falo da criança eu dei muita aula pra criança mas hoje eu já não dou aula pra criança mais né mas eu já dei aula em colégio agora tinha que estar etc porque o adulto é uma criança que não morreu então você mas é então você tem que entender isso é o mesmo processo das grandes marcas um juiz um promotor de justiça um cara que teve sucesso profissional quando ele entra numa agência de automóvel ele continua sendo um juiz um promotor de justiça mas se ele entra numa loja de motocicleta e ele compra uma coisa pro bem estar dele ele passa a ser uma criança ele quer ser conduzido porque isso é fato o cara que entra na academia ele pode entrar sim com algumas afinidades do que ele imaginava que fosse cabe a gente fazer essa anamnese entender o porquê que ele achava que tem essa afinidade 90% dos casos você vai ver você vai surpreender que o cara nem imaginava aquilo um outro exemplo básico disso que você citou também o cara que entra quer passar o carro em todo mundo etc e tal eu uso sempre os cinco pontos que eu falo do meu jiu-jitsu que eu dou aula que é base os cinco pontos no jiu-jitsu e a associação que eu faço isso pra um estilo de vida base conexão colocar pra baixo estabilizar e finalizar base tudo na vida que você faz você precisa ter base uma base física e emocional então isso é o começo de tudo conexão é aquele momento onde você ultrapassa a linha do medo ok quando eu faço a conexão com o outro com o meu adversário eu ultrapasso a minha linha do medo eu falo o seguinte meu irmão daqui pra frente o pau vai cantar mesmo não tem volta não é e eu invado a linha de segurança do outro quando eu coloco pra baixo é como eu colocasse pra baixo tudo que antecedeu a minha chegada até ali angústia ansiedade medo botei tudo pra baixo quando eu já equacionei esse problema eu tenho que estabilizar porque a gente sem estabilidade a gente não tem nada e só a partir daí que eu vou pra finalizar então o que acontece quando você transporta esses cinco pontos que eu falo que é o formato da Rio Jiu Jitsu desculpa da aula e eu entendo onde eu posso botar isso em determinadas pessoas porque cada pessoa tem um botão certo a minha experiência com criança eu brinco que o adulto faixa preta é o branco que não desistiu o adulto é a criança que não morreu então várias coisas os caras vão crescendo e quando elas vão ficando mal resolvidas elas vão ficando na caixinha ali aquela coisa toda você já teve alunos de repente na sua academia ou já tive na minha que o cara entra lá vindo oriundo de outro arte marcial etc e tal e o cara ele tem aquele texto não, mas antes do cara tocar em mim eu vou meter a porrada nele o cara não vai encostar em mim eu faço isso há muito tempo essa fanfarronice vem de uma insegurança absurda e isso que é o fato o cara que é inseguro o cara que é que grita o cara que é nervoso o cara que é intolerante é um covarde o Helio Greice falava é um frouxo então eu acho que o princípio de tudo que você está falando é realmente a gente compreender sim que cada pessoa chega por um motivo e alguns não sabem nem porque chegam mesmo achando que sabem parece estranho isso mas quando você vai se aprofundando no aspecto da psicologia você vê que a maioria pensa que sabe e não sabe nada não sabe o que é está indo ali induzido por um outro motivo qualquer ou porque um amigo faz ou porque ele viu aquilo e é eficiente imagina que seja eficiente tem várias coisas mas ele de verdade mesmo os que entram na academia e falam com você que sabem e se decepcionam de repente eu acho que falta um pouco aqui eu tive vários desse que você está tendo aí desse tipo de né de filosofia eu já quebro antes quando o cara professor quanto é aula aí onde é que é o sistema aqui não é o sistema competitivo que eu também não gosto também não gosto partidário da tua opinião né o jujitsu pra mim sempre foi pra autodefesa e tudo o que esse sentimento de autodefesa pode te acrescentar pode melhorar o teu aspecto de vida seu equilíbrio emocional essas coisas todas então eu já vou antes do cara chegar eu já ponho o gato no telhado com ele eu falo irmão aqui a parada é essa entendeu e eu tenho alunos aqui Sandro com personalidades diversas a única coisa que todos convergem é nessa filosofia todos eles compreenderam isso mas demoraram cada um tem o seu tempo pra compreender eu tive alunos que que porra cara faziam questão de de agir errado e eu fui com paciência quebrando isso ao ponto do cara se sentir constrangido de ser assim mas no limite vamos porque até o constrangimento se ele se sentir constrangido perante ao grupo ele vai embora também vamos colocar pra que também seja bom pra pra quem qualquer um que esteja escutando e esteja eventualmente estagnado algumas situações pra gente debater aqui existe o iniciante que chega e precisa estabelecer uma conexão todos esses cinco pontos que eu achei legal pra caramba base conexão conexão é um que eu queria frisar mais e também tem o cara que eventualmente vamos pôr uma faixa roxa porque eu não tô pregredindo mais porque que o professor não me gradua mais porque que eu ainda não virei faixa marrom né e será que ele tá indo ali conectar com quem precisa dar aula pra ele porque as vezes tem eu tenho casos eu já tive casos de pessoas que eu falei cara esse cara não vou conseguir botar ele pra frente ele não quer ele vem aqui pra outra coisa e não tô não tô sentindo que vai ser legal eu botar esse cara pra frente apesar de as vezes lutar muito bem entendeu esse é o pior ponto as vezes o cara luta bem mas o cara o cara não conecta com a realidade ele é afetado isso se você fizer essa 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 associação que eu falo da criança virar adulto você tem que entender o seguinte qual foi a orientação dele até a roxa por exemplo entendeu aqui no meu espaço a graduação além dele tecnicamente estar muito bom inclusive com a parte de defesa pessoal que aqui a gente faz taparia a gente põe luva a gente o cara tem que meu irmão saber se defender em cima e botar pra baixo e resolver a vida se não não graduo não graduo não tem esse papo ah mas eu sei fazer isso eu sei ponto eu não sei fazer ponto não sei quanto que vale nada eu sei isso se aquilo não me interessa ou você tem toda a perspectiva o olhar né e essa é a parte mecânica então o que acontece então a gente tem que tentar entender também o que fez o cara chegar lá tem cara também que ele até a coisa da graduação é vaidade é necessidade de se impor e quando você tem uma filosofia como eu tenho aqui como vem do meu mestre do João Humberto Barreto e tudo que eu acredito realmente o cara pra chegar e graduando é uma é uma é uma são degraus emocionais técnicos e emocionais né essa sensação de se doar todo conhecimento vem de forma externa então não é meu o conhecimento vem eu dou a minha pitada e eu tenho que dividir com alguém claro isso é nós somos sociáveis o jiu-jitsu é extremamente sociável você não desenvolve o seu jiu-jitsu sem o outro é então se o cara está ali se o cara está ali e não tem essa concepção tem duas coisas interessantes no jiu-jitsu você precisa do outro pra se desenvolver né então pra isso se você for melhor pro seu parceiro você tem que ter humildade e você tem que também confiar 100% no outro porque se o cara pega o teu pescoço e você bate você sabe que ele vai soltar então é uma relação intrínseca ali no jogo da gente no jiu-jitsu que envolve tanta coisa emocional e tanta mensagem importante que o cara pra ser graduado na minha concepção ele tem que chegar a faixa preta sendo entrando na estrada pra virar mestre ele não pode ser um cara como você está falando ah, porque o faixa roxa chega ele quer porque eu não peguei a marrom pô, mas de repente porque você está querendo chegar num lugar e você está querendo ir pra eu vou falar a estrada aqui do Rio eu não sei daí você está querendo chegar em São Paulo pelo BR-40 tá legal não vai chegar ah, mas a estrada é boa o asfalto é melhor tem várias paradas no meio da estrada maravilhosa ah, tudo bem mas não vai te levar a São Paulo pô a São Paulo tem que pegar a Dutra então, o que acontece? isso faz parte, Sandro do ser humano agora, tudo vem por isso que a anamnese é importante na hora que você sentar com os seus alunos de repente você até já faz isso eu não estou nem falando que você não faz mas quando a gente o cara vai entrar na academia eu chego pra ele vamos sentar aqui vamos conversar aí deixo solto depois eu faço uma entrevista com o cara como se fosse um delegado de polícia não eu sento com ele no tratamento e falo vamos conversar qual é a tua primeira experiência aqui? por que você veio pra cá? eu vou deixando fluir uma conversa até o ponto o break-nivem que eu sinto que o cara está à vontade comigo aí eu vou tocando em alguns assuntos mais tabulosos entendeu? então tem um estágio pra você ir tentando sugar do teu aluno ou do faixa roxa ou do faixa marrom qual o objetivo maior dele? 90% primeiro que no máximo 5% procura academia de juiz pra competição eu estava falando com o Libório e lá na Flórida essa estatística é real é real 5% procuram até 5% os outros procuram com a plena consciência que querem se defender outros não sabem nem porque fazem mas viram o Ultimate Fight e viram isso viram aquilo e agora ficou mais brando você fazer jiu-jitsu antigamente aqueles casca-grossa os caras não se sentiam à vontade então aquela realidade que eu vi não vale tudo agora está mais perto de mim agora eu posso fazer e o cara na verdade não sabe nem se vai gostar então a cabeça da gente é complexa demais nos cabe ter a serenidade maturidade pra entender isso e fazer uma boa anamnese e ver o que está acontecendo e dar tempo ao tempo porque cada indivíduo tem seu tempo é claro que vai chegar um cara desse aí que você fala que o tempo dele é nunca é é que nem a gente vê aqueles caras pô esse cara com 75 anos não aprende e está riscado não aprender em algumas coisas é mas baseado no que você falou 5% eu conheci o número de 3 ainda 3% que quer compreensão etc mas tudo bem que seja até 5 a média 3% então é uma experiência que eu tenho eu vejo que a maioria que está lá comigo também não tem nenhuma vontade dessa não incentivo até porque como é que eu vou ser responsável e fazer o cara perder os finais de semana dele que ele pode estar com a família estudando para um curso público se dedicando ao trabalho dele a lutar uma luta que não gera dinheiro ok cara faz isso aí uma vez por semestre duas vezes por semestre aí eu acho animal mais que isso eu acho insano eu não sou os caras vem ali é médico é advogado é arquiteto o cara que tem uma empresinha pequena o cara que é autônomo está todo mundo numa jornada pessoal o jiu-jitsu é o momento dele desestressar então para mim não existe isso aí sabe eu acho o jiu-jitsu cara eu estava falando com o Mazin sobre isso eu não quero descortar eu procuro dar um foco no jiu-jitsu como uma prioridade na vida da pessoa como é a terapia às vezes o cara eu paro tudo mas a minha terapia minha análise eu não paro meu psicólogo eu não largo meu psiquiatra se eu ficar longe dele eu morro eu acho que o jiu-jitsu cara ele é tão importante o quanto o Mazin estava conversando comigo essa semana eu falei assim porra quando numa crise a primeira coisa que o pessoal corta é a academia isso me chamou atenção porque o jiu-jitsu é mais do que uma academia e quando a gente consegue coordenar isso de uma forma espontânea verdadeira a pessoa agarra aquilo como uma necessidade entendeu para lá viver quer dizer se eu não estiver treinando eu me desequilibro emocionalmente e é essa a virtude do jiu-jitsu na minha cabeça entendeu então eu acho muito importante a pessoa eu estou estudando para ser juiz eu estou tendo a minha vida mas eu compreendo que o jiu-jitsu é uma ferramenta extremamente importante para que eu faça tudo isso com atitude com equilíbrio e de uma forma mais assertiva esse é o nosso desafio os depoimentos os depoimentos que eu tenho pessoais aqui dos meus alunos e eu chamo de melhores amigos hoje porque a maioria a gente cria um vínculo absurdo muito bom eles falam isso para mim direto e eu também usei isso para mim é a hora da terapia o cara não larga por nada porque ele tem a família dele como ponto principal o trabalho dele como segundo elemento e o momento de escape nesse mundo maluco que nós estamos hoje eu nesse momento que você está sendo um bom mestre por quê? porque você fez ele entender que se ele continua treinando com você ou fazendo o trabalho dele no jiu-jitsu sendo bem orientado ele vai ser o melhor pai o melhor amigo o melhor profissional e é por isso que ele não abandona e é esse o clique você vê uma coisa Zé eu nesses 40 quanto tempo é que está essa maluquice 45 dias sei lá é vamos chutar aí quase dois meses hoje é dia 24 de abril que a gente está gravando talvez vá outro dia para o ar então 2020 então o que acontece esses dias todos eu gravei quase um vídeo por dia para o meu canal eu não coloquei eles no ar ainda a gente está editando e tal cara o que eu aprendi de jiu-jitsu sentado nessa cadeira aqui falando com um monte de mestre um monte de de pessoas sábias não é brincadeira cara eu sempre o Rickson o Rickson Cron eu vi uma entrevista acho que do Cron falando só o meu pai ele falou assim as maiores aulas que eu tive com meu pai foi sentado na mesa do jantar ali aprendia mais jiu-jitsu que no tatame entendeu então assim é essa conexão que eu acho que eu queria deixar mais presente nesse diálogo é que os alunos ou aquele que está buscando a sua evolução conecta escuta nas falas nas vírgulas do professor onde é que está a técnica porque a técnica em si de repente no youtube você pode pegar de repente você está mais avançado eu acho que um iniciante jamais consegue fazer técnica vendo assim mas um avançado ele vê e para ele é um super bastante lógico tem toda a riqueza dos detalhes essa é outra história mas de repente você se resolve com várias tentativas um parceiro o que você está falando o que você está falando é uma coisa cara que é o que o Cron falou é o que o Cron falou o jiu-jitsu como um entendimento maior como a gente estava falando agora de você ser uma pessoa melhor tendo o jiu-jitsu como base para tudo ela vem da alma entendeu ela vem de uma espiritualidade ela vem de você por conta da segurança que você adquire com isso você se torna uma pessoa melhor mais equilibrada isso é uma coisa que transcende tudo e você quando vai para algum combate com essa serenidade a chance de dar a rada é muito difícil mas é verdade porque você está ali se você é bem treinado o que eu falo lógico que fisicamente você tem que estar bem eu até falo nas minhas lives e tudo você tem que estar pronto eu sou um cara que o público está pronto se tiver que acontecer daqui a meia hora eu estou pronto lógico pronto com o ombro ferrado o joelho arrebentado todo capenga mas pronto vamos embora vou dar 100 reais para o aniversário toma 100 reais numa caneca para desistir não desistir eu comigo mesmo então o que eu falo agora isso vem de dentro o cara todo o processo transformador ele vem ele vem de fora ele vem de fora e ele ele é degustado por dentro e depois você põe ele de novo na vida no universo na relação que você tem com as pessoas etc e tal entendeu? Zé você é um cara que eu realmente vejo bastante você falar admiro bastante uma pergunta que é algo que eu também tenho refletido sobre o jiu-jitsu ele cria uma conexão entre pessoas fortes e eu não conheço outra arte marcial assim a fundo também de repente tem essa conexão mas eu não tenho visto isso esses depoimentos o jiu-jitsu nós estamos conectados entre o corpo mesmo você vai lá e conecta então você sabe que nós temos uma energia poderosa né do corpo do espírito e tal cara eu acho que isso talvez essa conexão do corpo fala vem cá você já viu como o cara do jiu-jitsu ele pode se abraçar com o homem sem um problema nenhum? claro então porque a gente a gente cria uma conexão com o outro é cara dá um abraço aqui dá um beijo aqui qual o problema? porque cara é uma conexão diferenciada que a gente se propõe né cara quando a gente você tá lá quantas vezes você se agarra no ano com aquele teu parceiro de treino agora o bacana sabe o que é é o seguinte é claro que esse sentimento ele é ambíguo é engraçado né porque é claro que o nosso esporte nos deixa mais afetivos mesmo que a gente não perceba isso tem gente que não tem sensibilidade pra perceber isso mas quem tem um pouco de maturidade sensibilidade é claro né que a gente se agarra muito a gente se abraça muito a gente tem essa conexão muito forte né e é lógico que isso gera essa afinidade toda que no mundo inteiro o jiu-jitsu tem né se abraçar é muito bom né então isso é uma qualidade e ao mesmo tempo a gente tem absoluto respeito né e pelo outro porque a gente sabe é que eu brinco né não existe um respeito infelizmente por amor existe pela força os Estados Unidos respeitou a União Soviética que era um dois poda né o cara vai falar o seguinte pô meu irmão né eu não vou tocar uma bomba lá tu tem uma bomba aqui quantas bombas você tem tem 30 eu vou ser 32 pô vamos construir mais uma aí vem o respeito agora mesmo que o amor é apareça eu não acredito num sentimento verdadeiro na espécie humana que não seja oriundo de uma base de respeito e de você dar limites e saber respeitar limites o ser humano é assim então ao mesmo tempo a gente só ama quando a gente não tem medo de porra nenhuma essa que é a verdade porque senão o amor meia boca o amor falso o amor cheio de barreira eu não quero me machucar eu não quero cair e quando a gente chega num momento na vida minha mãe empurra pra mim que eu seguro é comigo minha empurra pra mim que eu seguro com a parte que eu falei que tu não entendeu quando você chega numa situação dessa que é aquele momento que eu falo da conexão quando eu tô na base ali tô estudando tô vendo o que que tá acontecendo mas quando eu bumba dali pra frente não tem volta mais então esse sentimento que você tem nesse momento quando você percebe isso de uma forma verdadeira bicho aí o resto todo o controle passa a ser seu eu tenho total controle dos meus sentimentos não tenho vergonha de nenhum deles não tenho problema com nenhum deles ao ponto de eu tentar convencer a pessoa de falar o seguinte não para com isso que besteira então eu não posso ser reflexo da agressividade do outro então tudo isso o jujitsu te dá e muito e muito tem a ver exatamente pela essa afinidade pela essa conexão que a gente faz uns com os outros que é uma energia muito forte ali são energias de quem não tem problema com porra nenhuma então ali só tem verdade ali não tem nada de simulado um papo furado até tem até tem um ou outro esse exemplo do faixa roxa que não sabe porque não pega marrom até tem mas o o objetivo principal é a gente transformar a arte marcial como os samurais faziam antes né eram seres eram pessoas inteligentíssimas intelectuais eram pessoas muito boas na arte deles emocionalmente equilibrados filosoficamente coerentes com o que faziam eu acho que isso é um caminho que a gente tem que tentar aproveitar desde a faixa branca agora a gente não aprende muito com o que fala nem com o que ouve a gente aprende no exemplo né eu cresci tendo um mestre fantástico bom o João Humberto era um cara fora do planeta é eu inclusive não falei aqui no começo né mas o Zé Roberto ele foi aluno e ainda é né acredito que a gente nunca mestre está vivo ainda né eu gosto com o João Humberto toda quarta-feira até hoje a gente se fala o tempo todo tem alunos meus que tem problema de tem alguns problemas eu levo a patologia dos alunos para o João Humberto é lógico que eu eu sigo muito os passos do João Humberto agora Zé me fala uma coisa para deixar aqui para o pessoal o mestre do Zé é o João Humberto Barreto né grande mestre na verdade né aluno direto do Hélio Grace do próprio irmão do João Humberto a elite do Jiu Jitsu né diria assim como até o Pedro Valente falou esses tempos que seriam os guardiões celestiais da Kodokan e esses são do Jiu Jitsu né do Grace Jiu Jitsu João Humberto Álvaro Barreto Flávio Bereng Armando Vizzi e mais é o Sérgio Barreto também o saudoso Sérgio Barreto Sérgio irmão é irmão faleceu infelizmente tive o privilégio de viver com os três com Álvaro com João e com o Sérgio né então ele é um ele é um cara muito sábio né a gente vê na fase dele eu não conheço ele pessoalmente é um psicólogo né é um jurista um filósofo é um cara que fala muito bem tem uma compreensão da vida de uma forma assim absurda né e ao mesmo tempo sempre foi um casca grossa de porrada do caceta ele fez os heróis do ringue eu acho engraçado quando a gente começa a entender como seriam os bastidores né dessa situação toda porque você fala ele lutava toda segunda-feira tinha 17 anos aí tu fala assim pô o cara era que saia tinha uma namorada tinha viajava pra Penedo vamos brincar né viajava pra Penedo aí chegava pra dizer não vamos voltar domingo cedo porque segunda eu tenho que cair na porrada e era toda segunda-feira não tinha aquela coisa dar um tempo pra treinar não sei não sabia nada um cair na porrada segunda-feira e você conhecendo ele hoje você acredita que é essa pessoa que fazia aquela pancadaria toda cara é eu conhecendo pessoas que que são é enfim é é me fugiu a palavra viveram a mesma época que ele conviveram com ele o próprio Robson Grace fala o João Alberto sempre foi um gentleman vem de família é o que eu falo tem certas coisas que você tem que trazer de casa porque quando você sai de casa o mundo vai te afetando de diversas maneiras e quando você tem aquela base de casa não é que o mundo vai deixar de te afetar mas você tem aquela base de casa facilita tudo eu fico vendo a relação que você teve com teu pai que eu acompanhei muita coisa que você posta e tudo essa relação que vocês tiveram ô Sandro é admirável é você não é assim à toa é porque você teve essa base em casa e isso não adianta não adianta ou o cara não tem mas ele no mínimo tem a consciência compreendeu de que aquilo é importante para ele e ele tem que pegar tudo que deixa ele chateado inveja angústia e botar de lado para ele poder viver aquilo com o seu mestre porque senão ele não vai conseguir também o cara vê se está numa bagagem de revolta briga com o pai vê o pai batendo na mãe tem uma família desestruturada e ele sai daquilo e tem duas opções ou ele tem a opção de botar toda aquela raiva dele para fora descontar nos outros ou ele tem a opção de falar assim que maneiro bicho aqui eu posso aprender tudo que eu gostaria de ter e não tive então isso é muito importante a gente a gente ter essa percepção nós fomos responsáveis por isso eu também tive uma família maravilhosa meu avô foi Joraci Camargo foi um grande escritor fez Deolipag Maria Cachucha compositor casa do meu avô tinha Tom Jobim Vinícius Mora isso eu cresci num berço de porra parecia que eu estava em outro lugar uma base de amor de carinho de afeto de compreensão de alegria entendeu e foi assim porra então eu quando comecei a cair na porrada eu fui um delinquente briguei na rua pra caceta montei clube de motocicleta trabalhei pra rally muitos anos eu era um delinquente louco mas no final do dia eu tinha um remorso fodido e é isso que faz a diferença pode até ser que a tua testosterona na tua adolescência leve você pra uma delinquência desenfreada como foi comigo é mas é eu passei por isso também a diferença é quando a luz apaga a luz apaga você se sente mal você fala assim pô o meu avô quando morreu vou te contar uma coisa engraçada meu avô quando faleceu eu fiquei sem chão meu avô era um puta um referencial pra mim de tudo porque sem chão agora o que mais me deixou sem chão é que a gente tinha uma coisa espiritual muito grande eu falei assim pronto agora ele sabe de todas as merdas que eu tô fazendo cara aquilo me deixou num constrangimento é porque eu comecei a parar até ele beber parei de beber parei de brigar com os outros na rua tinha muito respeito né muito respeito muito respeito né cara eu tinha um respeito por aquilo mas é essa diferença o mundo vai te bater mesmo é vai te dar uma porrada mesmo agora se você tem uma base em casa educacional de amor você vai encarar isso de uma forma mais tranquila no mínimo vai ter um 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 constrangimento que vai te levar à reflexão é porque se você não tem isso nem isso você tem é por isso a nossa importância entendeu a gente chega ali como professor como educador compreender o que que aquele indivíduo precisa e lembrando sempre o seguinte o exemplo que eu dei na motocicleta que pode um promotor pode alguém de sucesso chegar lá e comprar um carro e vai continuar sendo alguém de sucesso e quando ele compra um bem de prazer pra ele ele é uma criança ele precisa ser educado no jiu-jitsu não é diferente o cara que vai chegar aí e ele sabe ele entende qual é a filosofia da aula né e uma aula de casca grossa eu falo assim e ele pensa que é lúdico ah não foi uma aqui não as minhas aulas pau canta pau canta direto lógico dentro das normas de segurança quer dizer como eu começo em cima valendo tapa então eu não deixo o cara botar pra baixo mas a finta pra botar até o limite ele vai eu preciso que um aluno meu saia da minha aula com a plena consciência que ele pode se defender de qualquer um mesmo que ele não possa olha isso é interessante mas isso tem que ter quem chegou até aqui o vídeo já tá longo mas quem chegou até aqui é importante saber o seguinte quando eu falo o Zé falo que por exemplo eu não não gosto do jiu-jitsu esportivo pense bem que o negócio é pesado no nosso treino e eu até falo eu tenho meus meus alunos vamos dizer a linha de frente eu falo ó bicho esse cara ali eu tenho segurança que se for pra cair na porrada você e ele você vai você vai quebrar esse cara no meio até porque eu confio mais no jiu-jitsu que nós fazemos aqui que se precisar aqui ó cotovelado e tal o negócio tá bem entrando vai faixa preta lá no meu espaço que toma sufoco de faixa azuca aí fala o seguinte ah mas isso não vale ah mas isso não pode faixa preta ela fala meu faixa azuca isso não vale isso não pode não vale aonde que não vale aqui é selva nego eu tenho que resolver vou deixar tu porra vir pra minhas costas não pode isso que não pode é isso que não vale agora falar não jiu-jitsu com quedas na minha aula tem haraigoshi timata sotogari é assim aí tem a porrada também aí uma algumas vezes um cara vem graduado em outra academia aí eu falo hoje hoje é defesa de porrada o cara o cara acha que não será que não tô na aula de karatê entrei na aula errada não não é que isso aqui é jiu-jitsu aonde não tem vários caras hoje faixa preta que chega aqui eu não vou citar nomes que são conhecidos cara os caras não sabem trocar soco em cima os caras não não sabem eu vejo o nego treinando muito em cima as vezes até pro meu e-mail treinando muito o chão mas a conexão os caras meu irmão os caras não fazem direito esse troço de banada de single leg double leg na rua desiste não funciona quem fala que funciona o cara caiu na porrada na rua ou então caiu na porrada com leigo é com leigo é você vê mesmo no MMA o cara quando põe o cara pra baixo com double leg o segundo trabalho que ele tem qual é sair de uma guilhotina a cabeça tá ali embaixo então isso na minha cabeça na minha cabeça não faz sentido tem várias formas de você botar pra baixo fazer a conexão e tudo e não se expor eu não uso double leg single leg da forma que o nego usa mas de jeito nenhum e aí outra na real mesmo tem o fator adrenalina que a força do cara pode dobrar inclusive se você não tá bem treinado esquece esquece só o pai nosso melhor saída que eu sempre digo também antes de qualquer confronto mesmo que seja bem treinado bate papo que resolve eu falo que o primeiro passo da defesa pessoal é você evitar a briga e não voltar chateado pra casa tem umas frades ótimas essa semana mês passado eu vi uma coisa do Hickson que postaram de um japonês que invadiu a academia dele pra desafiar ele isso eu li né eu não sei nem se é verdade eu vi na internet aí ele falou pro cara meu irmão se o desafio for profissional eu vou bater em você até você pedir pra parar se for pela honra eu vou bater em você até eu querer parar até eu achar que deu até eu achar que deu eu sei que o Hickson meteu a porrada no japonês porque o cara falou que era pela honra e se fosse o japonês mudava mudava o cunho do desafio no meio do caminho não foi pela honra não foi o desafio essa história eu conheço é do Yodi Anjo eu li na internet não sei se é verdade se trata do Hickson ou tem certeza que deve ter sido realmente muita verdade ele contou eu vi ele contou por um programa do lá é um programa americano lá do esqueci o nome o cara do UFC que faz os comentários do UFC o cara foi lá desafiar e aí teve tudo isso que você falou assina contrato assina contrato eu fico que o Hickson queria um contratinho né porque ele falou porra vou espantar o cara aqui estou nos Estados Unidos tem lei aqui aí o cara porra vai ter que assinar o contrato você falou que botou no jornal que briga com qualquer um se não se o problema se o problema eu contato eu vou fazer aí fez falou isso que você falou quebrou o cara e tem um negócio interessante daí depois foi embora disse que o cara chegou com uma máscara no dia seguinte uma máscara japonesa de aquelas de samurai deu de presente pra ele agradeceu foi embora pro Japão mas disse que chegou no Japão lá e ele falou mentira disse que falou que o Rickson juntou ele com mais gente o Rickson ficou sabendo que o Rickson filmou essa luta tá filmada ninguém nunca viu alguns amigos dele eu nunca vi essa luta alguns amigos dele já viu ele disse que ele não vai liberar essa fita sem algum propósito de um documentário aí ele falou pro parceiro dele lá do Japão falou leva essa fita lá pro Japão mostra pra imprensa toda mostra como foi que foi um a um e depois volta mas se certifica que ninguém copia nem nada aí disse que acabou com ele e aí o Rickson a moral do Rickson explodiu no Japão porque esse cara era um campeão lá e o Rickson arregaçou ele né o Rickson parece no Japão ele é considerado um grande samurai né o cara e o Rickson cara é isso mesmo você falou uma palavra aí cara que eu tô velho mas eu tô sempre atento nas palavras tudo que eu escuto né você falou uma palavra que simplifica tudo que a gente falou até agora propósito o o ser humano ele tem que saber tem que conhecer o seu real propósito eu acho eu acho que o jiu-jitsu ele ele tem uma qualidade de de poder te ajudar a você entender de verdade o seu real propósito eu 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 tô procurando aprender mais estudar mais sobre a filosofia das artes marciais que acredito que o jiu-jitsu não tá bem claro até porque a elite do jiu-jitsu não codificou isso falou ó tá aqui turma essa nossa filosofia seria bom se se a a pessoal que entende isso na elite aí pudesse passar isso mais claro mas eu acho que a ausência da filosofia da nossa arte jiu-jitsu às vezes quem não aplica ou quem não tem ela faz a grande diferença porque tá usando uma luta em 2020 no mundo pacifista né cara que propósito que tem eu lutar eu cair na porrada com os outros num mundo que tá querendo evoluir espiritualmente passar por um novo esse é o meu maior desafio né porque eu fico eu quando vou a essa semana com a psicóloga que eu conversei com a Sônia Ramos até ela como psicóloga demorou pra entender isso né é se eu fosse um professor de natação e um aluno chegasse na minha piscina e fosse começar a ter aula comigo eu ia olhar no olho dele e falar o seguinte meu filho eu não espero que você seja um campeão olímpico mas eu quero que você tenha plena consciência certeza que você não vai se afogar legal proteção né nós estamos mudando pra todo mundo né sentimento que nem aquele filósofo romano lá que eu esqueci o nome dele agora mas ele fala se você quer a paz esteja pronto pra guerra nós precisamos desse equilíbrio a pessoa que é pacifista e não tem isso ela é pacifista da boca pra fora tipo né cobrado o samurai em tempos de paz se afia a espada né mas é verdade o ser humano cara isso é dna da gente o sucedório pode ter avançado a intelectualidade a filosofia o que for e não está errado faz parte mas esse equilíbrio se faz necessário bem direcionado bem respaldado porque eu não acredito no pacifista que não se garante porra porque então ele está simplesmente fazendo o ser humano ele nega as coisas que ele desconhece ou qualquer mudança qualquer mudança de hábito gera um processo de negação no ser humano gigante a pandemia vou ter que mudar minha vida então finge que não existe finge que não é sério entendeu esse processo de negação vem da insegurança então o pacifista que não se garante nem para brigar com os outros não é disso é simplesmente para não brigar mas não voltar para casa sem ter sido um reflexo da violência do outro da agressividade do outro se sentindo constrangido se sentindo mal se sentindo um merda e é a verdade é necessário se faz necessário o indivíduo ter plena consciência dos seus limites e saber que é capaz de dar limites ao outro o controle tem que ser nosso não do outro uma coisa que eu brinco brinco é o seguinte um contrato está escrito aqui eu não gosto de briga eu sou pacifista eu sou gente boa eu pentei o cabelo eu escovo o dente todo dia de manhã eu sou um cara que eu não falo palavrão aí eu chego para o outro agora você que assina a gente fala o seguinte eu sou pacifista respeitoso não gosto de briga escovo o dente de manhã trato bem meus filhos sou amoroso com a minha mulher agora quem assina sou eu essa que é a diferença entendeu então não é aquela situação de você da boca para fora ah não não é assim não é o exemplo acho que o Hélio Grace dizia isso o único método de ensinar é o exemplo claro não tem outro é não tem outro você tem que agir de acordo com o que você fala senão com o que você acredita você tem que agir de acordo com o seu propósito eu fui o cara que eu caia na porrada direto na minha adolescência eu nunca recusei nenhum desafio do João Alberto e foram alguns eu nunca recusei nós vamos gravar outro vídeo outro dia você vai contar as histórias da porrada hoje é um papo foram várias eu nem gosto de falar da porrada não gosto até porque eu nunca quis aconteceram outras foram profissionais outras aconteceram mas hoje em dia não aconteceriam que hoje eu compreendo mais ainda o que significa você ser dono dos seus limites de saber dar os limites ao outro também o Zé olha só o cara que treina jiu-jitsu estuda jiu-jitsu vai lá treinar todo dia e ele fica bom nesse negócio recebe eventualmente uma faixa preta e pode ainda evoluir lá na tal faixa preta mais anos e tal os anos se passam 50 60 65 anos o corpo vai embora e se o cara não tiver outro conteúdo além da da parte física e técnica que mestre que você é cara não é merda nenhuma que mestre você é eu sou mestre de merda aí isso até corta aí que eu falo palavrão não não vou cortar nada não você dá aquele pito eu tenho amigos meus rapaz que é engraçadíssimo os caras que foram competitivos olha os caras estão com 60 tantos anos os caras pararam de treinar e o texto dos caras quando eu chamo para treinar eu falo assim ah não mas eu não tenho mais essa disposição não tenho mais isso porque na cabeça dele o jiu-jitsu sempre foi esse competitivo o cara então o cara perdeu perdeu o troço ele não quer se expor ele fica não vou me meter a porrada eu não tô mais naquela parada eu não posso mais fazer isso por quê? porque ao longo da vida dele ele foi só isso ele não aprendeu mais nada só isso e quando o cara transcende isso tudo ele vai treinar até morrer eu ponho kimono todo dia e tô nessa fase que você falou aí cheio de hérnia eu fiz o exame agora aqui e minha coluna tá parecendo uma bagunça eu acho que eu não tenho nenhum pedaço da minha coluna eu não tenho uma hérnia que eu não tenho negócio quantos anos você tem? um cara cinquenta e alguma coisa eu vou falar pra você o que o João Alberto fala que eu acho ótimo quantos anos você tem? ele fala o seguinte o tempo só existe com um referencial o tempo não existe quantos anos você tem, João? eu espero que mais trinta e essa é uma verdade não é? ele fala assim estou em busca estou indo em busca do centenário ele fala é uma verdade tem uma coisa se eu te perguntar quantos anos você tem? você não tem ano nenhum você não é dono do tempo? eu tenho o dia de hoje o momento de agora é lógico o Vinícius Moraes falava que a gente mal nasce começa a morrer então quantos anos eu tenho? Bob Dylan né? you're busy being born you're busy dying né? você não está ocupado vivendo você está ocupado morrendo é lógico isso é isso cara você quer a maior sabedoria do que isso e quando você fala essa coisa que a gente mal nasce começa a morrer posso morrer daqui a pouco claro então eu procuro se for meu último se eu for morrer daqui a cinco minutos que a gente ligar essa live eu quero que você tenha tido a melhor impressão de mim que eu posso ter sido um exemplo pra você no que eu falei isso é meu propósito e quando você tem isso diariamente você procura ser correto o tempo inteiro que eu não sei se eu vou ter oportunidade perante aquela outra pessoa e poder ter ensinado a ela alguma coisa que vai fazer a diferença quando as pessoas acham que vão viver 300 anos elas acham que vão ter tempo de consertar algumas coisas e de repente não vão e quando você tem essa percepção muito forte dentro de você bicho cada segundo cada cada é cada vantagem não cada oportunidade que a gente tem de ser ouvido ou de servir de exemplo pra alguém isso tem que ser exercido como se eu fosse morrer amanhã legal pô Zé que papo hein que papo bom bicho maravilha é um papo bom gosto muito de conversar com você você é um cara que tem uma uma filosofia muito parecida com a minha de novo a gente nem se conhece direito a gente teve é tivemos um encontro único fisicamente mas eu acompanho as suas coisas apesar de não falar não curtir nem nada que eu não faço nada disso mas eu acompanho tudo que você faz silêncio quer ali em segredo é o mesmo é o mesmo temos o jiu-jitsu em comum tem uma música gosta de falar mas também de falar tá tudo certo Zé obrigado eu vou fazer um negócio com você que eu não fiz até agora é uma vontade minha mas você é o cara certo pra isso vou fazer umas perguntinhas rápidas jogo rápido qual tua banda favorita ah eu tenho várias né The Rock mas eu adoro adoro os Beatles adoro os Beatles olha aí ó a banda número 1 os Beatles você vê que tem conexão adoro os Beatles adoro o George Harris dos 4 Beatles qual o teu preferido George Harrison porra que foda hein cara o meu é o John mas o George é o segundo depois é porque o John teve muita coisa de política envolvida eu tenho gerisa política apesar de eu achar ele um cara magnífico no compositor maravilhoso ele deu aquela pendida pra política que eu não gosto o George não o George ah cara o George era um compositor maravilhoso espiritualizado foi o cara que levou os Beatles lá pra aquelas bandas lá da Índia aqueles negócios todos e é o cara que ficava na esquerda ali mas o cara foda eu sou fã do George Harris eu também cara adoro o George Harris porra e na área que você é do Rio e na área mais de música brasileira cara eu gosto muito do Barão né eu tenho até música com eles e tudo tem algumas músicas com o Rodrigo Santos especificamente adoro o Erasmo Carlos adoro eu acho que a forma dele Tremendão Tremendão nossa eu sou fã do Tremendão porque tem uma forma autêntica de falar tem propriedade porque já tem tempo de vida e ele fala ele fala do amor e do dia a dia de uma forma com muita propriedade de uma forma que é dele eu gosto o filho do Erasmo o filho do Erasmo um baterista toca no Blues Etílicos né é o Gil o Gil já tocou comigo também muito tempo na banda de estrada ele toca tocou no Blues Etílicos não sei se toca ainda mas já tocou o Gil Eduardo meu brother meu brother e dos Beatles qual a música então é difícil pra caramba ah cara Let It Be é uma delícia é aquela como é que é aí eu já não sei quem é dos Beatles cantou essa música que o Joe Cocker cantou também com um pouco de ajuda meu amigo adoro essa música isso meu irmão isso é tudo que eu sou é tudo que eu sou isso né eu fico esperando um dia pra almoçar com o João Berto adoro estar com o Malibu é o João Moreira contar aqui nossa a gente passa horas é Libório é eu adoro estar com meus amigos ô Zé e um livro bom cara eu não sou muito de leitura não viu eu sou arcaico burro sou bem burro eu leio muita poesia quer dizer lia muito hoje eu leio muito pouco pra ser muito sincero com você leio muito pouco eu li muito livro de psicologia li Nietzsche pra caceta muitos anos atrás li toda a obra do João Alberto Barreto que porra né ele tem dois livros da psicologia do esporte que são fantásticos tem um livro que tem meu nome lá no livro também que é do do Vale Tudo ou MMA e gosto tem meu nome lá entre os alunos dele tá meu nome lá e gosto de ler poesia né eu quando tava numa fase muito frenética de composição eu lia muito livro de poesia Vinícius Moraes é um cara que eu adoro a poesia de Vinícius Moraes Vinícius Moraes conseguiu tirar aquela poesia urbana urbana né prosaico é muito prosaico a poesia prosaica ele botou no dia a dia na rua ele era considerado poetinha aquilo que os poetas mais renomados assim achavam ele um poeta menor porque ele tinha uma linguagem vulgar mas isso que a gente ele conseguiu fazer isso além de ser um bom músico também então ele quando compunha ele já compunha um arranjo meio na cabeça facilitava pra ele entregar pros parceiros eu já sabia mais ou menos como é que era a métrica daquela história que ele queria eu não leio muita poesia agora muito sinceramente hoje eu não leio nada o Lempornio o Tom e o Vinícius era surreal né cara era surreal eu gosto muito dos dois gosto muito dessa junção dos dois foi um encontro maravilhoso e aquela fase do Baden Power que o Vinícius também acho excepcional né o Vinícius é um cara que abandonou tudo que ele fez ele criou a Bossa Nova encheu o saco largou a Bossa Nova aí conheceu o Baden Power criou os afro-sambas também tirou os afro-sambas tentou aquela 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 viola dobrada enfim depois abandonou tudo também ele não não retinha nada ô Zé tu foi pro Rock in Rio 85 cara eu fui segurança no Rock in Rio 85 no primeiro quanto? trabalhei com segurança lá caralho eu era o cara da camisa naquela época era uma camiseta e as mangas da camisa cada um tinha uma função tinha a manga azul acho que o cara que falava línguas a manga verde era um cara que falava a manga vermelha era a porrada o cara que não resolveu mete a porrada no malandro aí me deram logo aquela porra daquela manga vermelha e me botaram no camarim lá na entrada do camarim eu fiquei lá com a Nina Hegert com o Fred Merck sempre tinha uma vontade você viu aquela aquela a lama toda botei muito cara fogado na lama é isso que eu ia falar eu escutei tem vídeo também no dia do show do Barão na lama até o joelho no dia do show do Barão a chuva fodida lá eu acho que na lama até o joelho o Carlos foi vaiado o Barão foi antes do Queen não foi? eu acho que foi não lembro cara tem muito tempo sei lá quem tocou antes de quem eu sei que já tem um tempo pra caceta eu trabalhei lá e foi um inferno foi um inferno foi um inferno nada dessa organização que existe hoje na raça parada na raça nada nada porra era tinha ninguém curando o muro no muro baixinho a gente ficava com um cabo de aço dando saravada na mãozinha que ficava pra cima a gente perdeu dele e tudo nessa linha da luta voltando aí pra um bate-papo rápido sem o teu mestre e teu professor quem que eu ia falar dele de cara é bom tira o tirando o João Alberto o Rickson eu sou fã do Rickson porque eu acho que ele atingiu esse nirvana mesmo de ser um cara que o João Alberto era na época dele entendeu é um cara bom de porrada pra caralho e ao mesmo tempo muito consciencioso reservado um cara íntegro um cara que preserva a família dele apesar das adversidades que teve é sobre lidar com todas elas entendeu com a cabeça firme é eu sou fã do Rickson o João Alberto ele hoje me corrijo se eu estiver errado ele é o cara mais importante vivo do jiu-jitsu Grace tem sem dúvida reconhecidamente reconhecidamente o mais importante as pessoas estão dando estão trazendo o olhar pro João Alberto outra vez até por conta de tudo que nós falamos agora entendeu as pessoas estão começando a sentir no universo do jiu-jitsu essa necessidade o Libório falou muito do João Alberto também é fã do João apesar de ser da escola do Carson ele está fazendo um trabalho espetacular na Universidade da Flórida botando o jiu-jitsu como arte mesmo brasileira o Brazilian Jiu-jitsu onde as pessoas tem que saber a história do jiu-jitsu quem foi o Hélio Grace quem foi o Carlos quem foi o João Alberto então eu acho eu acho que o João ele é um cara que traz muito pro presente o João tá sempre atual ele era atual na época da porrada ele era atual quando foi o primeiro árbitro do MMA e serviu de exemplo pra vários outros já reconhecidos os caras falando o McCartney falou que foi o João foi um exemplo pra ele como árbitro como juiz de vale tudo como lutador como mestre como pai como amigo então eu vejo dessa galera aqui o Rickson essa galera da atualidade eu acho que o mais atual que eu conheço que eu gosto muito é o Roger não é tão atual mas o Roger também é um cara que tem aquele jiu-jitsu extremamente bom simples eficiente é um doce de pessoa também filho de um grande amigo meu que é o Maurício Gomes um cara também que eu adoro cara são tantos acho que eu ficaria até constrangido escolher um o Silvio Bereng ele tem uma uma consciência gigante desse trabalho dele do GPCI que é fantástico eu podia citar um monte de gente um monte de gente que legal eu acho que se eu tiver que escolher um eu falaria do Rickson é ou do Libório também o Libório é um cara também que poderia seguir essa linha do Rickson a nível de ser o atleta que ele é o lutador que ele é o carinhoso que ele é eu sou amigo do Libório que eu tinha 14 anos é eu acompanho ele na internet é um cara muito inteligente muito inteligente é um amor fudido é um respeito fudido é uma admiração fudida entendeu e a gente passados 50 anos e tendo essa amizade até hoje é fantástico maravilhoso legal pô cara obrigado hein obrigado obrigado a você eu hoje em dia quando alguém me dá oportunidade de falar eu fico muito feliz que bom